Os Aqueus e a civilização micênica, a maldição dos Atridas. Por volta de 1600 a 1580 a.C., a Elad recebe nova onda de invasores indo-europeus. Trata-se dos Aqueus, nome genérico que Homero, logo nos dois primeiros versos da Ilíada, estendeu a todos os gregos que lutaram em Troia. Embora pouco numerosos, esses novos invasores eram aguerridos e rapidamente conquistaram o Peloponeso, empurrando os jônios para a costa asiática, onde se instalaram à margem do Golfo de Esmirna. Na Grécia continental, os jônios permaneceram, ao que parece, apenas na Ática, na ilha de Elbéia, em Epidauro e Pilos, de onde, mais tarde, sairiam os Nelidas, nome proveniente de Neléus, pai de Nestor, para colonizarem a Jônia. Falavam um dialeto grego muito semelhante ao jônico, o que pressupõe um habitat comum para jônios e aqueus, ao longo de sua lenta peregrinação em direção à Grécia. Teria sido por essa mesma época que também chegaram à pátria de Sófocles os chamados Eólios? Ou seriam estes últimos tão somente um, ramo, dos aqueus, que ocuparam a Beócia e a Tessália? Seja como for, o mapa étnico da Élade, a época aqueia, 1580.100 a.C., está, provisoriamente, montado, o Peloponeso, ocupado pelos aqueus, os jônios, encurralados na Ática e na Eobéia, os eólios dominando a Tessália e a Beócia. Como se viu no capítulo anterior, os aqueus, desde 1450 a.C., são os senhores absolutos de Creta, sobretudo após a destruição, em 1550 a.C., dos palácios de Festo, a guia tríada e tilício. É bem verdade que também o palácio de Knossos sucumbiu, devorado por um incêndio, por volta de 1400 a.C., mas ainda se ignoram as causas de tamanho desastre. O palácio foi incendiado e destruído em consequência de uma revolta popular contra o domínio aquil ou por um terremoto? Até o momento nada se pode afirmar com certeza. O fato em si não importa muito. Os aqueus, de 1450 a 1100 a.C., serão os senhores de Creta. Dessa fusão nascerá a civilização micênica, assim denominada porque teve por centro principal o gigantesco palácio de Micenas, na Argólida, e durante os dois séculos seguintes a civilização minóica, ou melhor dizendo, já agora a civilização creto-micênica, brilhará intensamente na Grécia continental. Após as escavações realizadas sobretudo em Tirinto e Micenas por Henrique Schilliman, 1822 a 1890, continuadas mais tarde, entre outros, pelos arqueólogos gregos Stamataques, Suntas, Keramápolos, Papa Dimitrio e pelo britânico Oeice, abriram-se novas perspectivas para uma melhor compreensão do mundo grego arcaico e de sua civilização. As fontes básicas para um estudo da civilização micênica são a arqueologia e os poemas homéricos, Ilíada e Odisseia. No tocante a estes últimos, como, fonte histórica, é preciso levar em consideração que Homero é antes de tudo um poeta genial e que a obra de arte possui suas exigências internas, não se coadunando muitas vezes com relatos históricos. Além do mais, os poemas homéricos foram, compostos, ou ao menos reunidos, após existirem como tradição oral, sujeitos portanto a inúmeras alterações, vários séculos após os acontecimentos neles relatados. Fatores, aliás, que levaram o competente e sério Denis Pede a ressaltar, talvez com certo exagero, que os documentos escritos no alfabeto linear B demonstram que, os poemas homéricos preservaram muito pouco do verdadeiro quadro do passado micênico. Tomado em bloco, Homero tem em seus poemas bastante de micênico. Com as necessárias precauções, isto sim, é possível estabelecer, partindo-se do segundo canto da Ilíada, na parte relativa ao catálogo das naus, em que o maior dos poetas épicos rememora os tempos heróicos da Guerra de Troia, a dimensão do mundo aqueu, que se estende, ao norte, desde a Tessália até o extremo sul do Peloponeso, abrangendo, além de Creta, várias outras ilhas, como Ítaca, Egina, Salamina, Elbéia, Rhodes e Chipre. Não se trata, evidentemente, de um império, mas de vários reinos, alguns territorialmente diminutos, mas independentes entre si, preludiando já no século XVI a.C. o que seria a Grécia clássica, uma Grécia fragmentada em cidades-estados, não raro antagônicas e que dificilmente se congregam até mesmo contra o inimigo comum, como aconteceu nas guerras greco-pérsicas. Pois bem, esses reinos, pequenos e grandes, cuja hegemonia parece ter sido de Micenas, estão todos centralizados em grandes palácios, como Pilos, Micenas, Esparta, Tebas. Ponto, ponto. São, na realidade, independentes, mas ligados por interesses comuns. Em sua ânsia pelo poder, o que exige sua coalizão, aceitam, se bem que não muito de bom grado, a autoridade do rei mais importante e poderoso entre eles, como se pode ver na Ilíada. Agamemnon, rei de Micenas, logo no início do poema, 1,7, é chamado Anexandron, o rei dos heróis, o que deixa claro ser ele o chefe supremo dos reis aqueus confederados contra Troia, embora isto não impeça que o comandante em chefe tenha por vezes que fazer valer sua autoridade contra os recalcitrantes heróis aqueus. Aliás, os deuses homéricos, como se verá, agirão exatamente assim com Zeus, o deus supremo do Olimpo. Os deuses homéricos se constituem, não raro, de uma simples projeção social do mundo heróico dos micênicos. Dentre os grandes palácios que fizeram da Grécia do século XV ao XII a.C. uma soberba fortaleza, destaca-se o monumental Palácio de Micenas, um verdadeiro ninho de águias, numa acrópole, que culmina a 278 metros de altura. Trata-se, no conjunto, de um recinto de 900 metros de perímetro, com poderosas fortificações de muros ciclópicos, aberto a oeste pela Porta dos Leões, encaixada em sólido baluarte, e, ao norte, por uma saída secreta. No interior desse formidável bastião, ficava o palácio, cuja arquitetura, como a de suas réplicas em Tirinto e Pilos, é radicalmente diversa da de Quinossos. Ao labirinto minóico, Micenas opõe um conjunto rigorosamente ordenado em três partes, uma vasta sala do trono, um santuário e, como elemento básico, um megaron, grande salão. Também este é constituído de três compartimentos, um vestíbulo exterior, um pródomos ou vestíbulo interior e o megaron propriamente dito, com uma lareira no centro. O palácio servia apenas de residência para o rei e, segundo se crê, para alguns dignatários. A verdadeira aglomeração humana ficava numa cidade baixa, a sudoeste da fortaleza. Com base na Linear B, nos poemas homéricos e na arqueologia, é possível delinear um panteão micênico, embora se tenha de proceder com grande prudência. Nas tabuinhas de argila da Linear B são pouquíssimas as informações acerca dos deuses, estes se reduzem a poucos nomes, a meras informações onomásticas. A Ilíada e a Odisseia, elaboradas a partir do século IX a c, têm que ser manuseadas com muita cautela, porque, se de um lado estampa uma, mitologia remoçada de quatro a cinco séculos, em relação à civilização creto-micênica, de outro, sofreram indubitavelmente adições posteriores. Quanto aos monumentos artísticos, estes são sempre objeto de interpretações divergentes. Para um estudo da religião desse período a que se partir de uma evidência, houve, sobretudo após o domínio de Creta pelos aqueus, um sincretismo religioso creto-micênico. De seu mundo indo-europeu os gregos trouxeram para ela de um tipo de religião essencialmente celeste, urânica, olímpica, com nítido predomínio do masculino, que irá se encontrar com as divindades anatólias de Creta, de caráter seteônio e agrícola, e portanto de feição tipicamente feminina. Temos, pois, de um lado, um panteão masculino, patriarcado, de outro, um panteão, onde as deusas superam de longe, matriarcado, aos deuses e em que uma divindade matronal, a terra-mãe, a grande-mãe ocupa o primeiríssimo posto, dispensando a vida em todas as suas modalidades, fertilidade, fecundidade, eternidade. Desses dois tipos de religiosidade, desse sincretismo, nasceu a religião micênica. Diga-se, de passagem, que esse encontro do masculino helênico com o feminino minóico a de fazer da religião posterior grega um equilíbrio, um meio-termo, muito a gosto da, paideia, grega posterior, entre o patriarcado e o matriarcado. Outras influências, particularmente egípcias, muito importantes para os hábitos funerários, enriqueceram ainda mais o patrimônio religioso creto-micênico. Vejamos mais de perto esse sincretismo. As tabuinhas de Pilos e Creta estampam alguns nomes de deuses e deusas, por onde se pode observar que, a fusão, por vezes, se realizou entre elementos muito heterogêneos. Zeus se apresenta com uma equivalência feminina de a, pi, 28, que não se pode identificar com a cretense era, a qual já aparece associada a Zeus, como deusa da fertilidade, em algumas tabuinhas de Quinossos, KN. 02, e de Pilos, pi, 172. Ventris e Tieduic pensaram ser dia uma hipóstase da Magna Maier, a grande mãe cretense, isto é, Reia, que Píndaro saudou com o título de, Mãe dos Deuses e dos Homens, passagem aliás, mal compreendida e mal traduzida, na excelente edição, Le Belli Letris. De outro lado, o mesmo Zeus, sob denominação desconhecida, se apresenta em Creta, muito antes do sincretismo de que estamos falando, sob a forma de um jovem belo e sadio, cuja origem creto-oriental, independente do Zeus grego, é defendida por Charles Picard. Trata-se do Zeus Cretágeno, isto é, originário de Creta e que vai surgir em Roma com o nome de Veius, Vejove, o Júpiter adolescente de cabelos anelados. Além do mais, a ligação de Zeus com a ilha de Creta, após o sincretismo, sempre foi muito estreita. Para evitar que o pai Crono lhe devorasse também o caçula, Reia, grávida de Zeus, fugiu para a ilha de Minos e lá, no monte de Itaúida, deu à luz secretamente o filho, que foi amamentado pela cabra cretense Amalteia. Apoio aparece apenas com um de seus epitetos clássicos, Pean, K.N. 52 – O Deus Protetor dos Guerreiros Na mesma tabuinha encontram-se também Atená, Pocidon, Hermes, Ártemis e Eniálio, o Belicoso, cujas funções serão mais tarde inteiramente assimiladas por Ares, cujo nome não está claramente determinado na Linear B. A Tretense e Lítia, que posteriormente se tornará a hipóstase de Hera, como deusa dos partos, e Deméter, a terra cultivada, a grande mãe, lá estão inteiras, Pi. 114 – Dioniso, Pi, 10, é outra presença importante e garantida e cujo culto já era muito difundido em Creta, bem antes do aparecimento do deus na Ilíada de Homero. Causa realmente estranheza a ausência de nomes de deuses autenticamente cretenses, como Réia, Britomartes ou Dictina, Velcano, o deus Galo, e Perséfone. Como se vê, com a inestimável cooperação cretense, o futuro panteão grego da época clássica, se bem que terrivelmente miscigenado, já estava pronto no século XIV a.C. Falou-se em cooperação cretense porque, dentre os deuses citados, são considerados como minóicos, posto que ainda se discuta a respeito de um ou outro, os seguintes, Ártemis, Atená, Hera, Ilítia, Perséfone, Réia. Os secundários Eniálio, Velcano, Britomartes ou Dictina e talvez Hermes. Se Dioniso e Afrodite são seguramente divindades asiáticas, sobra muito pouco de autenticamente indo-europeu entre os futuros doze grandes do Olimpo, pois que, acerca da origem de apoio e Hefesto não se chegou ainda a uma conclusão convincente, nem mesmo do ponto de vista etimológico. É de notar-se, todavia, como já se disse, que o sincretismo creto-missênico fez que as divindades helênicas tivessem um caráter essencialmente composto, miscigenado e heterogêneo, o que explica a multiplicidade de funções e um entrelaçamento de mitos em relação a uma mesma divindade. O Zeus indo-europeu, deus da luz, segundo a própria etimologia da palavra, deus da abóbada luminosa do céu, do raio e dos trovões, irá fundir-se como jovem, Zeus, cretense, apresentando-se, por isso mesmo, também como um adolescente emberbe, deus dos mistérios do Monte Ida, deus da fertilidade e deus seteônio, o Zeus KHT rônios de que fala Exíodo. Ora, o Zeus barbudo e majestoso do Olimpo, no esplendor da idade, é inteiramente diverso do jovem deus dos mistérios cretenses e, no entanto, se fundiram numa única personalidade. Hermes, deus dos pastores, protetor dos rebanhos, é a divindade por excelência da sociedade camponia aqueia. Pois bem, enriquecido pelo mito cretense, Hermes tornou-se mais que nunca o companheiro do homem. Deus da pedra sepulcral, do umbral, do Hermaion e das, Hermas, guardião dos caminhos, protetor dos viajantes, cada transeunte lançava uma pedra, formando um Hermaion, literalmente, lucro inesperado, descoberta feliz, proporcionados por Hermes e, assim, para se obterem, bons lucros, ou agradecer o recebido, se formavam verdadeiros montes de pedra à beira dos caminhos. Possuidor de um bastão mágico, o Caduceu, com que tangia as almas para outra vida, tornou-se o deus psicopompo, quer dizer, condutor de almas, sem o que estas não poderiam alcançar a eternidade e felicidade que a religião cretense prometia aos iniciados. Deus indo-europeu dos pastores, cuja lenda estava ligada ao carneiro de velocino de ouro, verdadeiro talismã das riquezas aqueias e garantia de fecundidade, Hermes transformou-se no mensageiro dos imortais do Olimpo, em deus psicopompo e em deus das ciências ocultas. Quanto às divindades femininas aqueias, todas elas são herdeiras de deusas cretenses. Era, a senhora, uma potnia teron, a, senhora das feras, uma deusa da fertilidade. Na civilização micênica converter-se-a na protetora de uma instituição aqueia fundamental, o casamento. Atena, genuinamente cretense, está, em princípio, associada à árvore e à serpente, como deusa da vegetação. Na civilização aqueia, uma virgem guerreira, como aparece, em Micenas, numa medalha de estuque pintado, em que a deusa está com um enorme escudo, que lhe cobre todo o corpo, e rodeada de deuses que lhe prestam homenagem. Atena aqueia é, por excelência, a protetora das acrópolis em que se erguem os palácios micênicos, como mais tarde será a senhora da acrópolis de Atenas. Seu nome duplo, Palas Atena, Atena defensora, mostra bem o resultado do sincretismo. A dupla formada por Deméter e Cori é uma junção muito frequente em Creta, de uma deusa mãe e de uma jovem, Cori significa jovem, filha. O rapto de Cori por Plutão, rei do Hades, e a busca da filha pela mãe relembram as cenas de rapto muito frequentes no culto cretense da vegetação. A junção, todavia, de Cori, a semente de trigo lançada no seio da mãe Terra, Deméter, com a lúgubre Perséfone, rainha do Hades, é deveras estranha, mas ambas, mercedo sincretismo, constituem a mesma pessoa divina. Seria inútil multiplicar os exemplos. Os deuses aqueus, por força da herança hegeia, tornaram-se semi-gregos e semi-cretenses. Pierre Leveque mostra de modo preciso o resultado dessa fusão. Com o mesmo nome grego, Zeus, Deméter, ou com um nome minóico, Hera, Atena, e, inclusive, com nome duplo, Cori e Perséfone, Palas e Atena, os deuses aqueus têm uma personalidade complexa, híbrida, em que se fundiram elementos heterogêneos e, às vezes, contraditórios. Não houve uma justaposição de duas séries de deuses em um panteão único, mas sínteses estranhas propiciaram a criação de divindades que não eram nem indo-europeias, nem minóicas, mas sim aqueias. De start, para um estudo em profundidade dos deuses aqueus, é míster separar o que é indo-europeu do que é cretense e oriental. Seja como for, desde o século XIV a.C., a futura religião grega já estava delineada e inteiramente distinta de suas co-irmãs védica, latina e germânica, que puderam conservar melhor o patrimônio comum indo-europeu, sobretudo a organização tripartite e trifuncional da hierarquia divina, uma vez que, por motivos de ordem política e cultural, não se deixaram contaminar tanto por elementos estranhos ao mundo indo-europeu. Se a influência cretense na elaboração do panteão helênico foi grande e séria, mais destacada ainda foi a sua influência no que se refere ao culto dos deuses e dos mortos. Como acentua o supracitado Pierre Levesque, os sacerdotes da ilha de Minos são constantemente citados na linear B e sua missão mais importante era a de consagrar as oferendas, fossem elas as primícias das colheitas ou os sacrifícios sangrentos. Num texto de Pilos faz-se menção de trigo, vinho, um touro, queijos, mel, quatro cabras, azeite, farinha e duas peles de cordeiro que deveriam ser sacrificados aos deuses. As peles fazem certamente parte da vestimenta litúrgica de sacerdotes de categoria inferior, denominados divderaporoi, quer dizer, portadores de uma indumentária de pele, como se pode ver no sarcófago de Aguiatríada. Os locais de culto, como em Creta, estão inteiramente ligados à vida familiar. No Santuário Palatino de Micenas encontrou-se uma pequena escultura em marfim, representando as duas deusas, Deméter e Cori, com o Menino Divino, Triptolemo, a seus pés. No Diasna, na Argólida, descobriram-se várias estatuetas em terracota. Nas casas particulares havia sempre um local destinado ao culto. Era a lareira, centro do culto doméstico e que nos grandes palácios, como Micenas e Tirinto, ocupava o centro do Megaron. O altar, propriamente dito, em geral oco, modelo portanto do bofros grego, fenda, buraco onde se derramava o sangue das vítimas, era erguido normalmente no pátio do palácio, como se pode observar em Tirinto. Nas escavações realizadas em Micenas descobriu-se grande quantidade de estatuetas, a maioria em terracota. Trata-se, em sua quase totalidade, de ídolos femininos vestidos à maneira cretense, os poucos masculinos encontrados representam um jovem deus despido. Pois bem, essas estatuetas, muito semelhantes às cretenses, representam, na realidade, certas divindades ligadas à terra-mãe, mas têm, segundo se acredita, que serem interpretadas como oferenda aos deuses e não como objeto de culto, o que só aparecerá no século seguinte. Também os hábitos funerários e o culto dos mortos são relativamente bem conhecidos na época micênica, graças a numerosos túmulos descobertos pelos arqueólogos. As sepulturas cretenses e, posteriormente, as micênicas, embora tenham sofrido algumas modificações e transformações no decurso do segundo milênio, não só quanto ao local em que eram enterrados os mortos, mas sobretudo quanto à forma das mesmas, possuem uma característica que permaneceu inalterável, os corpos eram inumados e não incinerados. Durante o Eládico Médio, 1950 a 1580 a.C., os cemitérios eram construídos dentro do perímetro urbano, junto às habitações e as tumbas tinham a forma de um cesto e normalmente não se depositavam oferendas para os mortos. No Eládico Recente, 1580 a.100 a.C., surgem as necrópolis separadas das aglomerações humanas e construídas ao oeste das mesmas, certamente por influência do Egito, que considerava o Ocidente como um mundo dos mortos. As covas funerárias, a princípio, simples fossas, a imitação das sepulturas em forma de cesto, evoluíram para um formato de habitação, um túmulo, que acabou por dar origem aos toloi, rotundas, pequena construção de forma abobadada. Os corpos eram colocados em ataúdes, junto aos quais se depositava um rico mobiliário, máscaras, armas luxuosas, vasos, joias. Ponto ponto. Em Micenas encontraram-se oficialmente, nove toloi, aos quais se deram nomes convencionais, como o túmulo de Clite Minestra, o túmulo de Egisto. Destacando-se entre todos o túmulo de Agamemnon, o chamado Tesouro do Atreu, que representa, sem dúvida, a mais bem construída e a mais bela sala abobadada da Antiguidade. Curioso para a época é um túmulo encontrado em Mideia, na Argólida, sem vestígio de sepultamento. Trata-se, ao que tudo indica, de um cenotáfio, túmulo vazio, construído, para, atrair, a alma de pessoas, em tese, falecidas fora da pátria e plausivelmente não sepultadas ou que não houvessem recebido as devidas honras fúnebres, uma vez que a psique só poderia ter paz e penetrar no Hades quando o corpo descesse ritualmente ao seio da Mãe Terra. O cenotáfio tinha, pois, por escopo, desde a mais alta Antiguidade, substituir simbolicamente a real sepultura, condição suficiente para descanso da alma, o que demonstrava também a crença dos aqueus na sobrevivência da mesma. Se é verdade que todos os mortos tinham direito a um culto, existem aqueles que, por circunstâncias especiais, fazem jus a honras peculiares e a um culto singular. Trata-se dos heróis, assunto que será desenvolvido na última parte deste livro. Para o momento, basta acentuar que o herói, normalmente, senhor, de um palácio, como na época micênica, goza na outra vida de um destino particular. Em se tratando de um culto a antepassados, otorgado pela família reinante, a ele deve associar-se toda a comunidade, porque o herói acaba por tornar-se um intermediário entre os homens e os deuses. Na época micênica, esse culto foi muito difundido e praticado, ultrapassando mesmo a civilização que, na Grécia, viu seu nascimento. Dentre todos os heróis micênicos vamos destacar, por ora, apenas Agamemnon, o grande rei de Micenas e que, como o rei de Creta, Minos, parece ter sido um nome dinasta. O que dá relevo ao rei dos reis, não é apenas o fato de Agamemnon ter sido o chefe dos exércitos gregos congregados contra a Troia, mas sobretudo a Amartia que pesava sobre o Guernos dos Atridas. Antes de entrarmos no mito que transformou o gigantesco palácio de Micenas num, alcáçar de crimes e horrores, uma palavra sobre Amartia e Genos. Sem desejar entrar em longas discussões de ordem etimológica, linguística e literária acerca do vasto campo semântico de Amartia, que, na realidade, tem várias, conotações, no curso do pensamento grego, porque não é aqui o local apropriado, é melhor começar pelo verbo grego Amartã em que já aparece em diversas passagens da Ilíada, onde significa mais comumente errar o alvo. Dos trágicos a Aristóteles, apesar da ampliação do campo semântico do verbo, também este sentido de errar o alvo é encontrado, alargado com o de errar, errar o caminho, perder-se, cometer uma falta. Ponto ponto. Donde se pode concluir que o vocábulo Amartia, que é um deverbal de Amartã em, nunca poderá ser traduzido até o Septuaginta por, pecado. Septuaginta, o 70, é nome que deve sua origem à lenda, segundo a qual 72 sábios judeus teriam traduzido, em 72 dias, o Antigo Testamento para o grego. Na realidade, tal versão foi feita por sábios judeus da diáspora, em Alexandria, provavelmente de 250 a 150 a.C. Diga-se, aliás, de passagem, que também o latim pecatum, fonte de, pecado, jamais possuiu, até o cristianismo, tal significado. Pecatum em latim é, erro, falta, tropeço, abstração feita de culpa moral. Assim Amartia deve se traduzir por, erro, falta, inadvertencia, e reflexão, existindo, claro está, uma, graduação, nessas faltas ou erros, podendo ser os mesmos mais leves ou mais graves, como já observara Marco Tullio Cícero, 106 a 43 a.C. O grande poeta latino V Horácio Flaco, 65 a 8 a.C., nos dá, na sua Epístola 1, o sentido exato, físico, de pecare, solucene centem mature sanus e coum, nepexetia de extremum ridendo zetilia ducati, tem o bom senso de desatrelar a tempo teu cavalo, que envelhece, a fim de que ele, em meio ao riso, não venha a tropeçar e perder o fôlego. Ali os mages ali o el pecat e o el rectifacite, há uma graduação nas nossas faltas como em nossos méritos. Acrescente-se, por último, que, na Grécia Antiga, as faltas eram julgadas de fora para dentro, não se julgavam intenções, mas reparações, indenizações à vítima, se fosse o caso. Quanto a genus pode o vocábulo ser traduzido, em termos de religião grega, por, descendência, família, grupo familiar, e definido como personais sanguíne coniunctai, quer dizer, pessoas ligadas por laços de sangue. Assim, qualquer falta, qualquer amartia cometida por um genus contra o outro tem que ser religiosa e obrigatoriamente vingada. Se a amartia é dentro do próprio genus, o parente mais próximo está igualmente obrigado a vingar o seu sanguíne coniunctus. Afinal, no sangue deramado está uma parcela do sangue e, por conseguinte, da alma do genus inteiro. Foi assim que, historicamente falando, até a reforma jurídica de Drácon ou Solon, famílias inteiras se exterminavam na Grécia. É míster, no entanto, distinguir dois tipos de vingança, quando a amartia é cometida dentro de um mesmo genus. A ordinária, que se efetua entre os membros, cujo parentesco é apenas improvano, mas ligados entre si por vínculo de obediência ao genetes, quer dizer, ao chefe gentílico, e a extraordinária, quando a falta cometida implica em parentesco sagrado, erínico, de fé, é a amartia cometida entre pais, filhos, netos, por linha troncal e, entre irmãos, por linha colateral. Esposos, cunhados, sobrinhos e tios não são parentes em sagrado, mas em profano ou ante os homens. No primeiro caso, a vingança é executada pelo parente mais próximo da vítima e, no segundo, pelas eríneas. A essa ideia do direito do genus está indissoluvelmente ligada à crença na maldição familiar, a saber, qualquer amartia cometida por um membro do genus recai sobre o genus inteiro, isto é, sobre iodos os parentes e seus descendentes, em sagrado, ou, em profano. Esta crença na transmissão da falta, na solidariedade familiar e na hereditariedade do castigo é uma das mais enraizadas no espírito dos homens, pois a encontramos desde o Rig Veda até o nordeste brasileiro, sob aspectos e nomes diversos. No citado Rig Veda, o mais antigo monumento da literatura hindu, composto entre 2000 e 1500 a.C., encontramos esta súplica, afasta de nós a falta paterna e apaga também aquela que nós próprios cometemos. A mesma ideia era plenamente aceita pelos judeus, como demonstram várias passagens do Antigo Testamento, como está em Êxodo 20,5. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e bisnetos daqueles que me odeiam. Talvez não fosse inoportuno lembrar que há uma grande diferença entre o homem de lá e o homem de cá, o viver coletivo e o viver individual. Fechado o parêntese, voltemos à machina fatalis, a máquina obrigatoriamente fatal que, por causa da amartia de Tântalo e da consequente maldição familiar, há de esmagar todo o gênus maldito dos atridas, cuja ninhada fatídica pode ser sintetizada no seguinte quadro. Tântalo com Dione, ou Eurianassa, deu Pélops, Dacilo e Niobe. Pélops com Hipodamia deu Atreu, Tieste, Plistene, Crisipo. Tieste com uma concubina deu Plistene e I, Tântalo e I, Pelopia. Tieste com sua própria filha Pelopia deu Egisto. Atreu com Aerope deu Agamemnon e Menelau. Menelau com Helena deu Hermiona, Nicostrato. Agamemnon com Clite, Minestradeu e Figênia, Ifianassa, Electra, Laodice, Crisótemis e Orestes. Tudo começou com a amartia de Tântalo, filho de Zeus e Plutó, o qual reinava na Frígia ou Lídia, sobre o Monte Sípilo. Extremamente rico e querido dos deuses, era admitido em seus festins. Por duas vezes Tântalo já havia traído a amizade e a confiança dos imortais. Numa delas revelou aos homens os segredos divinos e, em outra oportunidade, roubou néctar e ambrosia dos deuses, para oferecê-los a seus amigos mortais. A terceira amartia, terrível e medonha, lhe valeu a condenação eterna. Tântalo, desejando saber se os olímpicos eram mesmo oniscientes, sacrificou o próprio filho Pelops e ofereceu-o como iguaria àqueles. Os deuses reconheceram, todavia, o que lhes era servido, exceto Deméter, que, fora de si pelo rapto da filha Perséfone, comeu uma espádua de Pelops. Os deuses, porém, reconstituíram-no e fizeram-no voltar à vida. Tântalo foi lançado no Tártaro, condenado para sempre ao suplício da sede e da fome. Mergulhado até o pescoço em água fresca e límpida, quando ele se abaixa para beber, o líquido se lhe escoa por entre os dedos. Árvores repletas de frutos saborosos pendem sobre sua cabeça. Ele, faminto, estende as mãos crispadas, para apanhá-los, mas os ramos bruscamente se erguem. Há uma variante de grande valor simbólico. O rei da Frígia estaria condenado a ficar para sempre sobre um imenso rochedo prestes a cair e onde ele teria que permanecer em eterno equilíbrio. O tema mítico de Tântalo, na luta interior contra a vã exaltação, simboliza a elevação e a queda. Seu suplício corre paralelo com sua amartia. O objeto de seu desejo, a água, os frutos, a liberdade, tudo está diante de seus olhos e infinitamente distante da posse. No fundo, Tântalo é o símbolo do desejo incessante e incontido, sempre insaciável, porque está na natureza do ser humano o viver sempre insatisfeito. Quanto mais se avança em direção ao objeto que se deseja, mais este se esquiva e a busca recomeça. O grande poeta paulista Vicente Augusto de Carvalho, 1866 a 1924, nos oferece a topografia utópica dessa busca, velho tema só a leve esperança, em toda a vida, disfarça a pena de viver, mais nada, nem é mais a existência, resumida, que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrasa ansiosa e embevecida. É uma hora feliz, sempre adiada. E que não chega nunca em toda a vida essa felicidade que supomos. Árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Niobe foi a primeira vítima da amartia paterna. Casada com Anfioan, teve, consoante a maioria dos mitógrafos, 14 filhos, 7 meninos e 7 meninas. Na tradição homérica são apenas 12, mas na esiódica são 20. 12 é um número redondo homérico, inseparável de sua perspectiva cósmica. No gigantesco túmulo de Pátroclo, construído sobre uma base quadrada, Aquiles sacrificou 12 jovens troianos. Trata-se do número da, totalidade. Orgulhosa de sua prole, Niobe dizia-se superior a Leto, que só tivera dois, Apolo e Ártemis. Irritada e humilhada, Leto pediu aos filhos que a vingassem. Com suas flechadas certeiras, apoio matou os meninos e Ártemis, as meninas. Uma variante mais recente da lenda narra que dos 14 se salvaram dois, um menino e uma menina. Esta, todavia, aterrorizada com o massacre dos irmãos, se tornou tão pálida, que foi chamada Clóris, a verde. Mais tarde, Clóris foi desposada por Neleu. A infeliz Niobe, desesperada de dor e em prantos, refugiou-se no Monticípilo, reino de seu pai, onde os deuses a transformaram num rochedo, que, no entanto, continua a derramar lágrimas. Do rochedo de Niobe, por isso mesmo, corre uma fonte. A metamorfose em rochedo, como a de Eco, Niobe, pode ser interpretada como o símbolo da regressão e da passividade, que podem ser um estado apenas passageiro, precursor de uma transformação. Na realidade, Niobe é uma antiga deusa lunar asiática, mas é a lua negra, a outra face de Leto, a lua cheia. Seus filhos são mortos por apoio, o Sol, e por Ártemis, a lua cheia. Pelops é apenas mais uma engrenagem da machina fatalis. Ponto, ponto. Após sua, recomposição e ressurreição, Pelops foi amado por Posidon, que o levou para o Olimpo e fê-lo seu escansão. Apesar de haver retornado ao nível telúrico, porque Tântalo dele se servia para furtar néctar e ambrosia aos deuses e oferecê-los aos homens, o deus do mar continuou a protegê-lo, dando-lhe de presente cavalos alados e ajudando-o na terrível disputa contra Enomal pela posse de Hipodamia. Após a guerra movida por Ilo, o lendário fundador de Ilion Lutroia, contra Tântalo, a quem acusava de ser responsável pelo rapto de seu filho Ganymedes, Pelops deixou a Ásia Menor, onde nascera, e refugiou-se na Elad. Sabedor de que Enomal, rei de Pisa, na Hélida, só daria a filha Hipodamia em casamento a quem o vencesse numa corrida de carros, Pelops, herói que era, aceitou, como tantos outros já o haviam feito, o desafio do rei. Esse Enomal, que reinava na Hélida, era filho de Ares e de uma filha do deus rio Azopo, Harpina. Como não quisesse que sua filha Hipodamia se casasse, ou por estar apaixonado por ela ou por lhe ter dito um oráculo que seria morto pelo genro, Punha como condição que o pretendente o ultrapassasse numa corrida de carros. Enquanto sacrificava um carneiro a Zeus, deixava que o competidor tomasse a dianteira. Como os cavalos de Enomal fossem de sangue divino, facilmente o rei levava de Vecida o pretendente, e o matava, antes que atingisse a meta final, que era o altar de Posidon, em Corinto. O rei de Pisa já havia matado doze pretendentes, quando Pelops se apresentou. Apaixonada por ele, Hipodamia ajudou-o a corromper o cocheiro real, Mirtilo, que concordou encerrar o eixo do carro de Enomal. Aos primeiros arrancos dos animais, a peça partiu-se e o rei foi arremessado ao solo e pereceu despedaçado. Pelops se casou com Hipodamia e, para silenciar Mirtilo, o vencedor de Enomal lançou-lhe o cadáver no mar. O cocheiro real, antes de morrer, amaldiçoou a Pelops. O nome de Pelops está intimamente ligado à fundação mítica dos Jogos Olímpicos, que, a princípio, segundo parece, limitavam-se a corridas de carros. Pelops os teria instituído, mas, como houvessem caído no esquecimento, Heracles os ressuscitou em honra e em memória do fundador. As competições olímpicas eram ainda não raro consideradas como Jogos Fúnebres em memória de Enomal. A amartia de Tântalo somam-se agora às do próprio Pelops e à maldição de Mirtilo. A machina fatalista em combustível para funcionar por várias gerações. Antes, porém, que suas engrenagens voltem a girar, uma palavra sobre a morte do rei e sua substituição por Pelops no trono de Élida. Marie Delcourte, em sua obra famosa sobre Édipo, comentando e discordando de uma passagem do pai da psicanálise, opina que não se deve insistir sobre A concupiscência dissimulada, do menino pela mãe e, em relação ao pai, sobre o sentimento ambivalente do mesmo, marcado de um lado pela admiração e afeição e, de outro, pelo ódio e ciúme. Freud, Sigmund, Totten et Tabou, Paris, Paiot, 1924. A passagem de Que Fala Marie Delcourte está na p. 197. O sentimento de culpabilidade do filho gerou os dois tabus fundamentais do totemismo, que, por este motivo, devem se confundir com os dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. Assim, consoante à autora, em lugar de se acentuar o ciúme sexual do menino, melhor seria chamar a atenção para a impaciência com que o filho adulto suporta a tutela de um pai envelhecido. A hostilidade entre ambos seria provocada menos por uma libido reprimida do que pelo desejo do poder. Se isto é verdadeiro, pode-se perfeitamente fazer uma aproximação entre o mito de Édipo, que mata a seu pai Laio, e outros mitologemas, como o de Pelops, em que um pai luta contra o pretendente da filha. Como os de Telégono e Ulisses, Teseu e Egeu, em que os filhos matam direta ou indiretamente a seus pais. Como o de Perseu e Acrísio, em que a vítima é o avô, no caso em pauta, Acrísio. Como o de anfitrião que assassina a seu sogro Eletrion e, para não alongar a lista, o de Admeto e Férez, em que o pai Férez, envelhecido, abre mão, do trono, em favor de seu filho Admeto, tendo havido, no entanto, entre ambos, violentíssima altercação, como atesta a tragédia Alceste. Seguindo essa linha de raciocínio, o tema essencial não é bem o duelo entre pai e filho, porque este pode ser entre sogro e genro, Enomal e Pelops, Eletrion e Anfitrião, ou entre avô e neto, Acrísio e Perseu. Mas um conflito de gerações. O antagonismo, todavia, quer seja entre pai e filho, avô e neto, ou entre pai e pretendente, é sempre um combate pelo poder, cujo desfecho é a vitória do mais jovem. Ao que parece, essa luta, de início, entre pai e filho, fazia parte de um rito, o combate de morte que, nas sociedades primitivas, permitia ao jovem rei suceder ao velho rei. Todo o contexto familiar, com os problemas morais que o mesmo comporta, foi acrescentado mais tarde, quando a sucessão. Patrilinia se tornou a norma vigente. Assim, na luta de morte, que se travava pela sucessão, todas as atenuantes possíveis foram introduzidas para mitigar o impacto das, justas, primitivas. Jamais um poeta trágico pus em cena um parricídio consciente. Se Édipo mata a Laio, Telégono a Ulisses, Perseu a Acrísio e Pelops a Enomal, a ação é simplesmente o resultado do cumprimento de um oráculo. E mais, os dois primeiros ignoravam tratar-se de seus próprios pais e Perseu não sabia que Acrísio era seu avô. Julgando que a atenuante, oráculo, era insuficiente, os trágicos transformaram a morte de Laio num acidente de caminho. Ponto, ponto. Quanto a Teseu, é bom não esquecer que foi por um erro, por um engano fatal que o herói de Atenas se tornou o responsável pela morte de seu pai Egeu. Desse modo, o parricídio ou é substituído por um simples destronamento, ou é realizado, mas como resultante de um erro, embora se tenha o respaldo de um oráculo. Em ambos os casos, os poetas evitam colocar em cena o mais horrendo dos crimes aos olhos da sociedade grega. A despeito, porém, de seu horror pelo parricídio, tiveram muitas vezes que tratarem público de uma hostilidade de fato entre homens de gerações diferentes, o que patenteia a importância que tinha a sucessão por morte na pré-história grega. Os testemunhos mais curiosos desse rito arcaico se encontram, como se verá, nas Teogonias. Para encerrar, uma pergunta, por que o velho rei deve ser substituído? Na Odisseia, Aquiles, quando dá visita de Ulisses ao país dos mortos, mostra-se preocupado com a sorte de seu pai Peleu e pergunta-lhe se Peleu não é desprezado pelos mirmidões, uma vez que a velhice lhe entorpece os membros. Na realidade, um rei envelhecido não é apenas um soberano demissionário, mas sobretudo um ser maltratado e menosprezado. É que a função do rei, já que o mesmo é de origem divina, é fecundar e manter viva e atuante sua força mágica. Perdido o vigor físico, tornando-se impotente ou não mais funcionando a força mágica, o rei terá que ceder seu posto a um jovem, que tenha méritos e requisitos necessários para manter acesa a chama da fecundação e a fertilidade dos campos, uma vez que, magicamente, esta está ligada àquela. Na expressão de Uestrape, o mérito pessoal é uma condição necessária para se subir ao trono dos antigos e a persistência da energia ativa é indispensável para conservar o poder real. Donde se conclui que a sucessão por morte fundamenta-se no princípio da incapacidade, por velhice, de exercer a função real. A razão é de ordem mágica. Quem perdeu a força física não pode transmiti-la à natureza por via de irradiação, como deveria e teria que fazer um rei. Terminada esta longa digressão, necessária para que se possam compreender tantas sucessões violentas dentro do mito, voltemos à violência, a raibres das Amartia e dos Atridas. De Pélops e Hipodamia, conforme esquema já exposto, nasceram, entre outros, Atreu, Tieste e Crisipo. Consoante o mito, os Persidas, filhos ou descendentes de Perseu, foram os primeiros a reinar sobre a Argólida em geral e sobre Micenas em particular. Esta, fundada por Perseu, foi governada depois por seu filho Stênelo e seu neto, Euristel. Em seguida, o poder passou para os Pelópidas, também denominados Atridas. É que a maldição paterna empurrara Atreu e Tieste para Micenas, onde se refugiaram. Essa maldição se deve ao fato de Atreu e Tieste terem assassinado o irmão Crisipo. Mais uma maldição que se vai somar a tantas outras. Aliás, Crisipo, como engrenagem da machina fatalis, já havia contribuído para aumentar-lhe a potência fatídica. Quando Lyle, ainda muito jovem, se viu obrigado a fugir de Tebas, porque Zeto e Anfião se lhe haviam apoderado violentamente do trono, refugiou-se na corte de Pélops, na Hélida. Esquecendo-se dos laços sagrados da hospitalidade, Lyle deixou-se dominar por uma paixão louca por Crisipo e, com o consentimento deste, o raptou, inaugurando, de starte, na Grécia, ao menos miticamente, a pedarastia. Pélops amaldiçoou a Lyle, e era, a protetora dos amores legítimos, anatematizou a ambos. O resultado dessa dupla maldição é de se traduzir também na maldição dos Labdácidas, com Lyle, Jocasta, Édipo, Etéocles, Polinice e Antígona. Voltemos a Atreu e Tieste. Morto Euristeu, sem deixar descendentes, os Micênios, dando crédito a um oráculo, entregaram-lhes o trono. Foi pela disputa do reino de Micenas entre os dois irmãos que surgiu o ódio mais terrível, alimentado por traições, adultério, incesto, canibalismo, violência e morte. Atreu, que havia encontrado um carneiro de velocino de ouro, prometera sacrificá-lo a Ártemis, mas guardou-o para si e escondeu o tosão de ouro num cofre. A Eropi, que era mulher de Atreu, mas amante de Tieste, entregara a este secretamente o velocino. No debate entre ambos diante dos Micênios, Tieste propôs que ocuparia o trono o que mostrasse à Assembleia um tosão de ouro. Atreu aceitou, de imediato, a proposta, pois desconhecia a traição da esposa e a perfídia do irmão. Tieste seria fatalmente o vencedor, não fora a intervenção de Zeus, que, por meio de Hermes, aconselhou a Atreu fazer uma nova proposta, o rei seria designado por um prodígio. Se o sol seguisse seu curso normal, Tieste seria o rei, se regressasse para leste, Atreu ocuparia o trono. Aceito o desafio, todos passaram a observar o céu. O sol voltou para o nascente e Atreu, por proteção divina, passou a reinar em Micenas, expulsando Tieste de seu reino. Sabedor um pouco mais tarde da traição de Aerobe, fingiu uma reconciliação com o irmão, convidou-o a participar de um banquete e serviu-lhe como repasto as carnes de três filhos que Tieste tivera com o Manaiade, Áglau, Calileon e Orcômeno. Após o banquete, Atreu mostrou-lhe as cabeças de seus três filhos e, mais uma vez, o baniu. Tieste refugiou-se em Sicione, onde, a conselho de um oráculo, se uniu à própria filha Pelopia e dela teve um filho, Egisto. Pelopia seguiu para Micenas e lá se casou com o próprio tio Atreu. Egisto foi, pois, criado na corte de Atreu e, como ignorasse que Tieste era seu pai, recebeu do padrasto a ordem de matá-lo. Egisto, todavia, descobriu a tempo quem era seu verdadeiro pai. Retornou a Micenas, assassinou Atreu e entregou o trono a Tieste. Agamemnon e Menelau, filhos de Atreu e de Aerobe. Que se poderia esperar destes condenados e marcados por tantas misérias e crimes? Agamemnon surge no mito como o rei por excelência, encarregado na Ilíada do comando supremo dos exércitos gregos que sitiavam Troia. Consoante a designação de seus ancestrais, é chamado Atrida, Pelópida ou Tantálida. Reinava sobre Argos, Micenas e até mesmo sobre toda a Lacedemônia. Era casado com Clite Minestra, irmã de Helena, ambas filhas de Tindaro e Leda. Para obter Clite Minestra, que era casada, Agamemnon iniciou logo sua carreira por um crime duplo. Matou-lhe o marido, Tântalo, filho de Tieste, e a um filho recém-nascido do casal. Perseguido pelos de Oscuros, Castor e Pollux, irmãos, por parte de mãe, de Clite Minestra e Helena, refugiou-se na corte de Tindaro. Desse casamento com Clite Minestra, que se ligar a Agamemnon contra a vontade, nasceram três filhas, Crisótemis, Laodice e Ifianassa e um filho, Orestes. Tal é o primeiro estágio da lenda. Surge. Depois Ifigênia ao lado de Ifianassa e Laodice é substituída pelos poetas trágicos por Electra, totalmente desconhecida de Homero. Desta ninhada fatídica os trágicos conheciam principalmente Ifigênia, Electra e Orestes. Quando uma verdadeira multidão de pretendentes à mão de Helena assediava a princesa, Tindaro, a conselho do Solerte Ulisses, ligou-os por dois juramentos, respeitar a decisão de Helena na escolha do noivo, sem contestar a posse da jovem esposa e se o escolhido fosse, de qualquer forma, atacado, os demais deviam socorrê-lo. Quando o príncipe troiano Paris ou Alexandre raptou Helena, Menelau, a quem ela escolhera por marido, pediu auxílio a seu irmão Agamemnon, o poderoso rei de Micenas, que também estava ligado a Menelau por juramento. Agamemnon foi escolhido comandante supremo da armada Aqueia, seja por seu valor pessoal, seja porque era uma espécie de rei suzerano, dada a importância de Micenas no conjunto do mundo Aqueu, quer por efeito de hábil campanha política. Convocados os demais reis ligados por juramento a Menelau, formou-se o núcleo da grande armada destinada a vingar o rapto de Helena e atacar Troia, para onde Paris levara a princesa. Os chefes Aqueus reuniram-se em Aules, cidade e porto da Beócia, em frente à ilha de Elbeia. De início, os presságios foram favoráveis. Feito um sacrifício a Apolo, uma serpente surgiu do altar e, laçando-se sobre um ninho numa árvore vizinha, devorou oito filhotes de pássaros e a mãe, ao todo nove, e em seguida, transformou-se em pedra. Cáucas, o adivinho da vida militar, como Tiresias o era da religiosa, disse que Zeus queria significar que Troia seria tomada após dez anos de luta. De acordo com os cantos cíprios, poemas que narram fatos anteriores à Ilíada, os Aqueus, ignorando as vias de acesso para Troia, abordaram Emísia, na Ásia Menor e, depois de diversos combates esparsos, foram dispersados por uma tempestade, regressando cada um a seu reino. Oito anos mais tarde, reuniram-se novamente em Aulis. O mar, todavia, permaneceu inacessível aos navegantes por causa de uma grande calmaria. Consultado mais uma vez, Cáucas explicou que o fato se devia à cólera de Ártemis, porque Agamemnon, matando uma corça, afirmara que nem a Deus ou faria melhor que ele. A cólera de Ártemis poderia se dever também a Atreu, que, como se viu, não lhe sacrificar ao carneiro de velo de ouro ou ainda porque o rei de Micenas prometera sacrificar-lhe o produto mais belo do ano, que, por fatalidade, havia sido sua filha Ifigênia. Agamemnon, após alguma relutância, terminou por consentir no sacrifício de Ifigênia. Ou por ambição pessoal, ou por visar ao bem comum. De qualquer forma, esse sacrifício agravou profundamente as queixas já existentes e o desamor de Clite ministra pelo esposo. Sacrificada a jovem Ifigênia, partiu finalmente a frota grega em direção à Troia, fazendo escala na ilha de Tenedos. Na ilha de Lênos, Agamemnon, a conselho de Ulisses, ordenou que se deixasse Filoctetes, sem cujas flechas, herdadas de Heracles, Troia não poderia ser tomada, de cuja ferida, provocada pela mordida de uma serpente de Tenedos, exalava um odor insuportável. Nove anos de lutas diante da Cidadela de Príamo, de acordo com os presságios, já se haviam passado, quando surgiu grave dissensão entre Agamemnon e o principal herói Akeu, Aquiles. É que ambos, tendo participado de diversas expedições de pilhagem contra as cidades vizinhas, lograram-se apossar de duas belíssimas jovens, Briseida, que se tornou escrava de Aquiles, e Criseida, filha do sacerdote de Apolo, Crises, foi feita cativa de Agamemnon. Crises, humildemente, dirigiu-se à tenda do rei de Micenas e tentou resgatar a filha. O rei o expulsou com ameaças. Apolo, movido pelas súplicas de seu sacerdote, enviou uma peste terrível contra os exércitos gregos. É neste ponto que começa a narrativa da Ilíada. Talvez não fosse fora de propósito dizer, e o faremos, de caminho, que a Ilíada não narra a guerra de Troia, mas apenas um episódio do nono ano da luta, exatamente a ira de Aquiles e suas consequências funestas. Quando o poema termina, com os funerais de Heitor, Troia continua de pé. Vendo o exército assolado pela peste, Aquiles convocou uma assembleia. O adivinho Cáucas, consultado, respondeu ser necessário devolver Criseida. Após violenta altercação com Aquiles, Agamemnon resolveu devolver a filha de Crises, mas, em compensação, mandou buscar a cativa de Aquiles, Briseida. Aquiles irritado e como fora de si, porque gravemente ofendido em sua taimê, em sua honra pessoal, coisa que um herói grego prezava acima de tudo, retirou-se do combate. Zeus, a pedido de Tétis, mãe do herói, consentiu em que os troianos saíssem vitoriosos, até que se fizesse com Dinha reparação a Aquiles. Para isso, Zeus enviou ao rei um sonho enganador para o empenhar na luta, fazendo-o acreditar que poderia tomar Troia sem o concurso do filho de Tétis. Além do mais, um antigo oráculo havia predito a Agamemnon que a cidadela de Príamo cairia, quando houvesse uma discórdia no acampamento dos Aqueus. Sem Aquiles, o rei de Micenas interveio pessoalmente no combate e muitos foram seus feitos gloriosos, mas os Aqueus, após duas grandes batalhas, foram sempre repelidos. Diante de uma derrota iminente, Agamemnon, a conselho do prudente e sábio Nestor, dispôs-se a devolver Briseida e comprometeu-se ainda a enviar presentes a Aquiles. Ajax e Ulisses foram procurá-lo, mas o herói não aceitou a reconciliação. Face à audácia dos troianos, comandados por Heitor, que ousaram até mesmo chegar junto aos navios gregos e incendiá-los, Aquiles permitiu que seu fraternal amigo Pátroclo se reveste-se de suas armas, mas somente para repelir os troianos. Pátroclo foi além dos limites, além do Metron, quis escalar as muralhas de Troia e foi morto por Heitor. Somente a dor imensa pela morte do amigo e o desejo alucinado de vingança fizeram o herói, após receber todos os desagravos por parte do comandante dos Aqueus, voltar à cruenta refrega e não descansou enquanto não matou Heitor. Assim, a partir do canto XVIII da Ilíada, a figura de Agamemnon se ofuscou diante dos lampejos do escudo e dos coriscos da espada de Aquiles. As epopeias posteriores ao século IX a.C. enumeram outras gestas do rei de Micenas, após a morte de Heitor e Aquiles, e suas intervenções na grave querela entre Ajax e Ulisses pela posse das armas do maior dos heróis Aqueus. Na Odisseia se narra que, após a queda de Troia, Agamemnon tomou como uma de suas cativas e amantes a filha de Príamo, a profetisa Cassandra, que lhe deu dois gêmeos, Teledamo e Pélobs. O retorno de Troada do chefe supremo dos Aqueus ensejou também outras narrativas épicas. Os Nostoi, ou poemas dos retornos, contam que, no momento da partida, o ídolo, a imagem, de Aquiles apareceu ao esposo de Clitministra e procurou retê-lo em Troada, anunciando-lhe todas as desgraças futuras e exigindo-lhe, ao mesmo tempo, o sacrifício de Polixena, uma das filhas de Príamo, rei de Troia, cuja esposa Écuba fazia também parte, juntamente com Polixena, do Quinhão de Agamemnon, como está na tragédia Écuba de Eurípides. Quando este chegou aos arredores de Micenas, Egisto, que se tornara amante de Clitministra, fingindo uma reconciliação, ofereceu ao primo um grande banquete e, com o auxílio de vinte homens, dissimulados na sala do festim, matou Agamemnon e a todos os acompanhantes do rei. Outras versões atestam que Clitministra participou do massacre e pessoalmente eliminou a sua rival Cassandra. Píndaro acrescenta que no ódio contra a raça do esposo, a amante de Egisto quis também matar seu filho Orestes. Nos trágicos, as circunstâncias variam. Ora Agamemnon, como está em Homero, foi morto durante o banquete, ora foi durante o banho, no momento em que, embaraçado na indumentária que lhe dera a esposa, e cujas mangas ela havia cozido, o rei não pôde se defender. Consoante e Gino, século I a.C., e suas informações devem basear-se em fontes antigas, o instigador do crime foi Eex, irmão de Palamedes, cuja lapidação havia sido ordenada por Agamemnon. Eex teria contado a Clitministra que o esposo pretendia substituí-la por Cassandra. Esta, com a fiada machadinha, assassinou não só o marido, quando o mesmo fazia um sacrifício, mas igualmente a Cassandra. Egisto, outro amaldiçoado, é, como já se assinalou, filho de Tieste e da própria filha deste, Pelopia. Tieste, banido pelo irmão Atreu, vivia longe de Micenas, em Sicione, e buscava com todas as suas forças um meio de vingar-se de seu irmão, que lhe havia massacrado os filhos. Um oráculo lhe anunciou que o vingador almejado só poderia ser um filho que ele tivesse de sua própria filha. Certa noite, em que Pelopia celebrava um sacrifício, Tieste a estuprou, mas a jovem conseguiu arrancar-lhe a espada e a guardou. Sem o saber, Atreu se casou com a sobrinha e mandou procurar por Sicione inteira a criança, que, ao nascer, Pelopia a havia exposto. O menino foi encontrado entre pastores que o haviam recolhido e alimentado com leite de cabra, daí o nome de Egisto, em grego aegistos, uma vez que a ints, a igós, é cabra. Aproveitemos o momento para um corte, normalmente a criança exposta é salva e direta ou indiretamente alimentada por um pássaro ou animal. Semiramis, a rainha da Babilônia, o foi por pombas. Gilgamex, por uma águia, Ciro, por uma cadela, Télefo, por uma corça. Pares, por uma ursa, Rômulo e Remo, por uma loba. Ponto. Provas iniciáticas desse tipo parecem ter por origem longuínqua as denominadas crenças zoolátricas. Prova-se que, o exposto, pertence ao clã, se o animal do clã pode se aproximar dele, sem fazer-lhe mal. Trata-se, em todo caso, de um duplo ordalho, juízo de um deus, a criança sobrevive em condições em que normalmente deveria perecer, é reconhecida por um animal do clã e por meio dele ou diretamente pelo mesmo é alimentada. Ao sair dessa prova dupla, o exposto está destinado a grandes feitos. Observe-se, portanto, nesses ordalhos menos um rito familiar que um rito político, capaz de habilitar, o desconhecido, a ser recebido num grupo social que normalmente o repeliria. As práticas acobertadas pelo mito da criança exposta deviam se aplicar a pessoas que, de um modo ou de outro, eram intrusas, ou ainda homens que tinham que lutar para conquistar uma posição a que primitivamente ou, aparentemente, não tinham direito algum. Voltemos a Egisto. Egisto, criado como filho por Atreu, Tieste mandou chamar a filha e lhe revelou o segredo do nascimento de Egisto. Tomando a espada, Pelopia se traspassou com ela. Vendo a lâmina toda ensanguentada, Atreu se rejubilou com a morte do irmão. Egisto, então, de um só golpe, o prostrou. Em seguida, Tieste e Egisto reinaram em Micenas. Tendo seduzido Clite Minestra, com ela passou a viver. Após a morte de Agamemnon, Egisto ainda reinou em Micenas por sete anos, até que chegou o Vingador. Orestes, com todo o fardo da Zammartia e de Doisgaine, paterno e materno, já é conhecido desde as epopeias homéricas como O Vingador de Agamemnon, embora não se fale do assassinato de Clite Minestra, praticado pelo filho. É só a partir de Hésquilo, e sua Orestia, que Orestes se tornou uma figura de primeiro plano. O primeiro episódio de sua vida situa-se na lenda troiana, quando, na primeira expedição grega, a armada foi dar em Mísia, no reino de Télefo. Tendo sido este ferido por Aquiles, não podia ser curado, segundo o oráculo, se não pela lança do filho de Tétis. Algum tempo depois, quando da segunda tentativa aqueia de navegar para Troada, Télefo foi ter a Aulis, em busca de cura, pois ali estava acampado o exército grego. Preso como espião, Télefo agarrou o pequeno Orestes e ameaçou matá-lo, se o maltratassem. Conseguiu, assim, ser ouvido e obteve a cura. Quando do regresso de Agamemnon a Micenas e de seu assassinato por Egisto e Clite ministra, Orestes escapou do massacre graças à sua irmã Electra, que o enviou clandestinamente para a Fócida, onde foi criado como filho na corte de Estrófio, casado com Anaxíbia, irmã de Agamemnon e pai de Pílades. Explica-se, desse modo, a lendária amizade que uniu para sempre os primos Orestes e Pílades. O mérito, todavia, da salvação de Orestes das mãos sangrentas de Clite ministra tem outras versões no mito. O menino teria escapado, graças à presteza de sua ama, de seu preceptor ou sobretudo de um velho servidor da família. Atingida a idade adulta, Orestes recebeu de apoio, Deus essencialmente patriarcal, a ordem de vingar o pai, matando Egisto e sua amante. Acompanhado de Pílades, Orestes chega a Argus e dirige-se ao túmulo de Agamemnon, onde consagra uma madeixa. Electra, que vem fazer libações sobre o túmulo do pai, reconhece o sinal deixado pelo irmão e combina com o mesmo a morte de Egisto e Clite ministra. Claro está que variam bastante de um poeta trágico para outro os sinais de reconhecimento entre os irmãos e os estratagemas que se planejaram para o morticínio dos então reis de Micenas. Mas tragédia é obra de arte. Iniciando seu plano de vingança, Orestes se apresenta como um viajante vindo da fóscida e encarregado por Estrófio de anunciar a morte de Orestes e de saber se as cinzas do morto deveriam permanecer em Sirra, sede do reino de Estrófio, ou ser transportadas para Argus. Clite ministra, livre do medo de ver seus crimes punidos, deu um grito de júbilo e mandou, de imediato, avisar Egisto, que estava no campo. O rei regressou pressuroso e foi o primeiro a tombar sob os golpes de Orestes. Clite ministra, com suas súplicas, conseguiu abalar o filho, mas Pila deslembrou-lhe a ordem de apoio e o caráter sagrado da vingança. Assassinando a própria mãe, Orestes é, imediatamente, envolvido pelas eríneas, as vingadoras do sangue parental deramado, segundo se mostrou páginas atrás, tema aliás amplamente desenvolvido na análise que fizemos da tragédia grega. 68 Orestes buscou asilo no Onfalos, umbigo, pedra que marcava o centro do mundo, do oráculo de Delfos, onde foi purificado por apoio. Essa purificação, no entanto, não o libertou das eríneas, tornando-se necessário um julgamento regular, que se realizou numa pequena colina de Atenas, mais tarde denominada Areópago, tribunal onde se julgavam os crimes de sangue. Como o julgamento terminasse empatado, Atenas, que presidia o tribunal, deu seu voto, voto de Minerva, em favor do matricida. Libertado, exteriormente, da perseguição das eríneas, Orestes pediu a apoio uma indicação do que deveria fazer a seguir. A Pitya respondeu-lhe que, para se livrar em definitivo da mania, da loucura, da opressão interna, provocada pelo matricídio, deveria dirigir-se à Taurida, na Ásia Menor, descobrir e apossar-se da estátua de Ártemis. Acompanhado de Pílades, Orestes chegou a seu destino, mas foram ambos aprisionados pelo rei Toas, que costumava sacrificar os estrangeiros à sua deusa. Foram levados à Ifigênia, de quem se falará mais abaixo, a qual era a sacerdotisa do templo e encarregada de sacrificar os adventícios. Interrogados por Ifigênia a respeito de onde vinham e a que país pertenciam, a filha de Agamemnon descobriu logo de quem se tratava, pois Orestes era seu irmão. Contou-lhe este por que motivo procurara a Taurida e qual a ordem que recebera de apoio. Disposta a facilitar o roubo da estátua de Ártemis, de que era guardiã, Ifigênia planejou fugir com Orestes. Para tanto persuadiu o rei Toas de que não se poderia sacrificar o estrangeiro, que fugira da pátria por ter assassinado a própria mãe, sem primeiro purificá-lo, bem como a estátua da deusa, nas águas do mar. O rei deu crédito à sacerdotisa, que se dirigiu para a praia com Orestes, Pilades e a estátua de Ártemis. Sob o pretexto de que os ritos eram secretos, distanciou-se dos guardas e fugiu com os dois e a estátua no barco do irmão. Desde menino, Orestes era noivo de Hermiona, filha de Menelau e Helena, mas, em Troia, Menelau prometera a filha a Neptalemo, filho de Aquiles. No regresso de Taurida, Orestes foi para junto de Hermiona, enquanto Neptalemo se encontrava em Delfos. Raptou a filha de Menelau e depois matou-lhe o marido. Com ela teve um filho chamado Tissâmeno. Reinou em Argos e depois também em Esparta, como sucessor de Menelau. Pouco tempo antes de sua morte, uma grande peste devastou-lhe o reino. Ifigênia, a filha mais velha de Agamemno e Clite-Minestra, como se viu, foi reclamada por Ártemis como vítima para que cessasse a calmaria e a frota Aqueia pudesse chegar à Troada. No momento exato em que ia ser sacrificada, Ártemis a substituiu por uma corça e, arrebatada, Ifigênia foi transportada para Taurida, onde se tornou sacerdotisa de Ártemis. O sacrifício do primogênito é um tema comum no mito. Em todas as tradições encontra-se o símbolo do filho ou da filha e molados, cujo exemplo mais conhecido é o sacrifício de Isaac por Abraão. O sentido do sacrifício, todavia, pode ser desvirtuado, é 92. O caso de Agamemnon, sacrificando Ifigênia, em que a obediência ao oráculo, por intermédio de Cáucas, dissimula, certamente, outras intenções, como a vaidade pessoal e o desejo de vingança, camuflados sob o disfarce de bem comum. O sacrifício de Abraão é inteiramente diferente. Embora, de certa forma, Isaac fosse mais um filho de Deus que de Abraão, pois que Sára o concebera já em idade avançada, por bondade de Deus, quando, normalmente, não tinha mais possibilidade de fazê-lo, a exigência de Javé se coloca em outra dimensão. Isaac foi concebido em função da fé, ele se tornou o filho da promessa e da fé. Se bem que o sacrifício de Abraão se assemelha a todos os sacrifícios de recém-nascidos do mundo antigo, a diferença entre ambos é total. Se nas culturas primitivas um tal sacrifício, não obstante seu caráter religioso, era exclusivamente um hábito, um rito, cuja significação se tornava perfeitamente inteligível, no caso de Abraão é um ato de fé. O patriarca não compreende por que um tal sacrifício lhe é imposto, mas ele se dispõe a fazê-lo, porque o Senhor o exigiu. Por este ato, aparentemente absurdo, Abraão inaugura uma nova experiência religiosa, a substituição de gestos arquetípicos por uma religião implantada na fé. Talvez valesse a pena repetir, a esse respeito, a fórmula comovente de São Paulo, contra Spen e Spencredidite, contra toda a esperança, ele acreditou na esperança. . Voltando ao assunto, no mundo paleo-oriental, o primeiro filho era, não raro, considerado como filho de Deus. É que no Oriente Antigo as jovens tinham por norma passar uma noite no templo e, conceber, do Deus, representado, evidentemente, pelo sacerdote ou por um seu enviado, o estrangeiro. Pelo sacrifício desse primeiro filho, do primogênito, restituía-se à divindade aquilo que, de fato, lhe pertencia. O sangue jovem restabelecia a energia esgotada do Deus, porque as divindades da vegetação e da fertilidade exauriam-se em seu esforço espermático para assegurar a opulência do cosmos e manter-lhe o equilíbrio. Tinham elas, pois, necessidade de se regenerarem periodicamente. Movendo-se numa economia do sagrado, que será ultrapassada por Abraão e seus sucessores, os sacrifícios no Unindo Antigo, para utilizar da expressão de Kierkegaard, pertenciam ao geral, quer dizer, eram fundamentados em teofâneas arcaicas, cuja tônica era, tão somente, a circulação da energia sagrada no cosmos, da divindade para a natureza, da natureza para o homem e do homem, através do sacrifício, novamente para a divindade, num ciclo ininterrupto. Na época histórica esses sacrifícios reais foram substituídos por uma provação, como o de Isaac ou por um ato de submissão, como o de Ifigênia, mas cuja execução não mais se consumava, Isaac foi substituído por um carneiro e Ifigênia, por uma corça. Trata-se, ao que tudo faz crer, de uma repressão patriarcal, obtida a submissão, o ato se dá por cumprido e o opressor por satisfeito. Electra, a destemida irmã de Orestes, não é mencionada nas epopeias homéricas. Nos poetas posteriores, sobretudo a partir de Hésquilo, Electra substituiu de tal maneira a Laodice, que esta, filha canônica, de Agamemnon acabou por desaparecer do mito. Após o assassinato do pai por Egisto e Clite Ministra, Electra, não fora a intervenção da mãe, teria sido também eliminada pelo padrasto. Na realidade, por seu apego incondicional ao pai Agamemnon, o complexo de Electra está aí para perpetuá-lo, a jovem indomável, odiava Egisto e não perdoava a Clite Ministra. a coautoria no massacre de seu amado pai. Segundo algumas versões, salvou de morte certa ao pequeno Orestes, confiando, em segredo, como já se viu, a um velho preceptor, que o levou para longe de Micenas. Por tudo isto, era tratada no palácio como escrava. Temendo que a enteada tivesse um filho, que, um dia, pudesse vingar a morte de Agamemnon, Egisto fê-la casar com um pobre camponês, residente longe da cidade. O marido, todavia, respeitou-lhe a virgindade. Por ocasião do retorno de Orestes, a jovem princesa trabalhou incansavelmente na preparação da grande vingança e tomou parte ativa no duplo assassinato. Quando, após a morte de Egisto e Clite Minestra, Orestes foi envolvido e, enlouquecido, pelas eríneas, ela colocou-se a seu lado e cuidou do irmão até o julgamento final no Areópago de Atenas. Na tragédia de Sófocles, intitulada Aletes, que era filho de Egisto, hoje infelizmente perdida, Electra figurava como personagem principal. Como Orestes e Pílades houvessem partido para Taurida em busca da estátua de Ártemis, anunciou-se em Micenas que ambos haviam perecido as mãos de Ifigênia. De imediato Aletes apossou-se do trono de Micenas. Como louca, Electra partiu para Delfos e lá, encontrando Ifigênia, que retornara com Orestes e Pílades, arrancou do altar de apoio um tição ardente e quase cegou a irmã, não fora a pronta intervenção, de Orestes. Voltando a Micenas com Orestes, cooperou mais uma vez com o irmão no assassinato de Aletes. Após as núpcias de Orestes com Hermiona, Electra casou com Pílades. E a maldição dos Atridas continuou. O ciclo da maldição dos Atridas serviu de banquete trágico a nove grandes tragédias que chegaram até nós. É tempo de se voltar a Micenas. No capítulo seguinte há de se abordar histórica e miticamente a última grande façanha de Micenas, a Guerra de Troia, com o rapto da esposa de Menelau, Helena. Depois, as trevas dóricas descerão sobre as ruínas da Elad. Simas joga.